E aí DJ Lua PJ, sem gracinha porra, sem gracinha porra, sem gracinha porra, sem gracinha porra, Atenção meninas, segue o baile Cenas sensuais, coisas provocantes Papo de solo, ouvindo o cavofo a dor distante Desenvolta e sensualiza, o detalhe só pra ver Faz o que tu sabe até o dia amanhecer Desenvolta e sensualiza, o detalhe só pra ver Faz o que tu sabe até o dia amanhecer Viu na frase, marrodona, pedou quando viu o tamanho Então tu vai vir me ubocando Então tu vai vir me ubocando E aí DJ Luan PJ DJ Mandrake, 100% original Pode me saber Then Anubbal Oh, oh Oh, oh Oh, oh Amém